E aí, pessoal! E aí, pessoal! Estamos com o programa TEC! Ritmo de carnaval! Ritmo de carnaval, porque a gente tá gravando no dia do carnaval. Na verdade, é na segunda-feira antes do carnaval, dia 27. É, isso aqui. Tomara que isso que saia dia 28. Olá, escuro, meu amigo. Eu vim pra falar com você de novo. Porque uma visão que está soltando. É difícil. Tiago, do futuro eu sei que você não vai conseguir, mas a gente torce pra você. A gente vai dar um... Pra fazer uma corrente do bem, pra que você consiga, pelo menos... Colocar um videozinho no ar. Então, beleza. Esse daqui é o Programa TEC 2.0. É a reformulação do Programa TEC. E dá pra perceber que agora a gente tem um... Esse cenário aqui é um cenário padrão, né? Porque esse aqui é... É porque a gente tem um cenário aqui que a gente tem que tapar, sabe? Porque é necessário, sabe? Daí a gente colocou-se mais na TV, né? É que aqui tem o Gilberto. O Gilberto está aqui embaixo. Não, não o Gilberto pessoalmente, mas... A arte do programa dele está aqui embaixo. Então, esse aqui é o Tiago Pripo. Eu sei que você não conhece. Ó. A camiseta do Programa TEC, né? E este é o novo Programa TEC que a gente vai fazer com... O Programa TEC agora, ele não vai ser... Ele vai ser por blocos. Vai ter vários blocos. E vamos para o primeiro deles, né Tiago? Pois é, eu que sou o primeiro a começar. Não, brincadeira. É o João. O João foi pra Campos, gente. Foi pra Campos Party. Foi lá visitar CPBR, né? É a décima edição. Décima edição no Brasil. Da Campos Party Brasil, né? E a vigésima... É o aniversário de 10 anos de Campos Party no Brasil. E 20 anos no mundo. Então vamos ver que o Joãozinho aprontou na Campos Party 2017. Vamos lá? Partiu. Campos. É nóis. Programa TEC na Campos. Programa TEC na Campos Party. É isso aí. Olá pessoal, eu estou aqui com a Aline Carvalho. Ela é embaixadora da Campos Party e também ela que é... Fundadora do Campo Zeros Club. Exatamente. Aline, essa aqui é a primeira Campos Party Brasil que você é embaixadora. O que é isso pra você? Essa história de embaixadora começou com a edição da Campos Party na Holanda. Eles tiveram a primeira Campos dele esse ano. E aí foi em maio, começo de maio, não lembra a data. Eles estavam pegando todos os campuseiros de vários países da Europa pra justamente apoiarem, né? Já que era a primeira Campos lá. E aí o pessoal do Brasil, como é louco pela Campos e tinha muita gente querendo viajar, era época de férias, a gente conseguiu mandar 200 brasileiros pra Campos de lá. E eles me nomearam embaixadora da Campos Holanda. O pessoal no Brasil acho que viu a ideia, gostou, né? E aí me convidou pra ser embaixadora também e eu tô aqui. Mas na verdade é assim. Todos os campuseiros, todos nós, você, os meninos, líderes de caravana, pessoas de outras comunidades, de certa forma são embaixadores também. São as pessoas que pegam o feedback dos membros da comunidade e levam pra organização sugestões, reclamações, muitas reclamações, de uma forma organizada. E a gente, esse ano, com essa nova gestão do Tonico Novaes, a gente conseguiu ter uma voz bem ouvida perante a organização. Tá tendo um intercâmbio de troca de conhecimento bem legal. E todos nós somos embaixadores, só que eles escolheram quatro, né? Escolheram o Dado Schneider, o Bruno Souza, o Vinícius Machado e eu pra ser porta-voz aí da galera. Tchau, tchau, tchau. Olá, eu estou aqui com o André Noel, ele é o idealizador e quem faz as tirinhas do site Vida de Programador e também do canal do YouTube do Vida de Programador, que ele faz aqueles vídeos do Vida de Programador. Tudo bem, André? Tudo bem. Seguinte, a pergunta que eu faço principal é onde surgiu a vontade de criar o Vida de Programador? Bom, eu sou programador, então no dia a dia de programação tem muita coisa engraçada. E aí eu comecei no Twitter com frases engraçadas sobre programação, coisas engraçadas. E aí como eu vi que o pessoal gostou dessa questão de frases, deu a ideia de fazer as tirinhas com histórias que eu já vivi, histórias que eu já vi de amigos. E aí foi onde começou. E logo o pessoal começou a mandar muita história e aí foi alimentando o site, né? Eu me lembro, quando eu comecei a acompanhar o site, você estava mais ou menos na tirinha 100. Hoje está em qual número a tirinha? 1661. Você está lançando mais ou menos quantas tirinhas por semana? Olha, a ideia é sair uma por dia, tipo, sábado e domingo eu não tenho feito, então a ideia é sair cinco por semana. Cinco por semana. E o seu canal do YouTube, você está fazendo vídeos regularmente? Olha, a ideia também é ser em vídeos semanais, então eu tenho tentado, janeiro foi um mês bem atípico, mas a ideia é fazer vídeo novo toda semana. Ah, beleza. Então, divulga o seu canal, o seu site. Bom, no YouTube é youtube.com.br programador real. Nas redes sociais na maioria é programador real mesmo. E o meu site é o vidasprogramador.com.br. Eu tento manter tirinhas diárias lá, tem um conteúdo bem legal e às vezes algum conteúdo variado, além das tirinhas. Voltamos aí com o Joãozinho na campus. E aí, Joãozinho, como foi esse ano lá? Cara, foi muito bom. A gente percebe que o evento, a cada ano ele tem suas mudanças, entende? Claro, ele passou por uma época difícil, que uma das principais patrocinadoras do evento saiu. A última edição que teve essa patrocinadora foi a de 2015. Na 2016 e 2017 foi uma época que, tipo, uma patrocinadora que era a patrocinadora que fornecia a internet, que fazia várias coisas lá dentro e fazia um patrocínio muito bom. Daí, do nada, sumi. É a... É a... É a Aprendedora V. A Aprendedora V. Foi muito legal, cara. É, valeu a pena. Eu fui palestrante nessa edição. É verdade. É, eu falei sobre licença software livre. Bem legal. Apesar que, tipo, eu senti que não foi tão pensado a questão do palco para os campuseiros, curadores, né? Teve uma campanha da campus para chamar, é... Chamar, digamos assim, qual for papers, né? Chamar de conteúdo. Que é o seguinte, é... Você, como campuseiro, poderia ser, ser, tipo, um curador. A campanha era vir um curador. Você indicava os conteúdos para a campus, fazia uma votação lá, e os 50 primeiros entravam. Acabou que não entrou 50, entrou 74 para palestras sobre nós, sobre coisas. É, até por causa de uma confusão que aconteceu, mas a gente não vai entrar em detalhes por causa dessa confusão. Se vocês querem mais informações, dê uma procurada lá no Facebook do grupo da Campus Fire Brasil, mas essa confusão teve final feliz, é o que importa. Né? Tanto que teve uns problemas meio complicados, mas que foram resolvidos. Isso que importa. Estou de bola. Então, vamos pro break, né, gente? Que a gente tem que faturar. Oi, vamos faturar, vamos faturar. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Programa Tech. Ainda tem muito conteúdo, né, Josi? Ainda tem a nossa visita ao show rural. E temos os nossos quadros. A gente tem muitos quadros para lançar, mas hoje nós lançamos dois. Então, o Programa Tech volta daqui a pouquinho. Uhul! É nóis! É nóis! Até daqui a pouco. Voltamos! Aê! Bom tempo! Vamos nessa câmera, Thiago do Futuro? É nóis! É, beleza. Voltamos aqui... Nem usando essa câmera. Hã? Mal usando essa câmera. Pois é, então vamos usar a filmadora aqui. Tem a câmera principal, a câmera secundária. Então vamos para a câmera secundária. Voltamos aqui para o segundo bloco do Programa Tech. E nesse bloco nós temos uma matéria feita lá em Cascavel pelo Thiago, né, Thiago? Ele foi no show rural lá da Copavel para mostrar que também na agricultura também tem uma coisa chamada tecnologia, né, Thiago? Pois é, esse é o intuito do Programa Tech, né? E se você for levar em consideração, cara, a agricultura move muita tecnologia. Eu não imaginava que tinha tanta coisa assim, mas... Saindo um pouco da pauta, teve a John Deere, eles foram patrocinando a gente, né, mas enfim, vamos focar? Vamos focar, então vamos para a matéria do Thiago lá no show rural Copavel 2017. É nóis! Vai lá! Olá pra você que acompanha o Programa Tech da TV Marechal. Hoje nós estamos aqui, no show rural. Você deve estar se perguntando o que o Programa Tech está fazendo no show rural. Mas você já parou para pensar no tanto de tecnologia que tem na agricultura? Tem muita tecnologia, tanto na produção, quanto na colheita e tudo. Tudo envolve tecnologia na agricultura. E hoje o Programa Tech veio mostrar a importância da tecnologia na agricultura. A agricultura representa 5% do PIB brasileiro. Isso representa aproximadamente 100 bilhões de reais. Mas ela também movimenta 22% do PIB nacional, porque a agricultura movimenta transporte, exportação, produção de maquinários e equipamentos. E além da questão tecnológica agrícola. Então hoje o Programa Tech vai mostrar a tecnologia agrícola. Então vem com o Programa Tech. Se é Tech, está no Programa Tech. Programa Tech no show rural. Estou do lado do William Wagner. Ele é coordenador de marketing de produto da Estara. Fala para a gente como funciona esse sistema que parece que tem GPS. E é para pulverização, para aplicação de produto, de plantio. Como que funciona? Ele é um controlador que roda em plataforma Android. Então ele facilita muito o dia a dia do operador. Nas operações de pulverização, distribuição, plantio. E ainda mais que isso, ele tem o sistema de telemetria. Que ele envia todas as informações do trabalho que foi feito para a nuvem. Velocidade do trabalho, velocidade dessa operação. Quantos hectares o equipamento aplicou em um dia. Velocidade de deslocamento, que é muito importante em uma operação agrícola. É interessante ressaltar que o sistema de pulverização, ele é água. Então não tem como o produtor, no caso, olhar para trás ou olhar o rastro que ele fez. Porque não deixa rastro. Exatamente. Essas linhas amarelas são uma referência para determinar onde a máquina já passou na lavoura. E onde ela ainda precisa passar. E você pode explicar um pouquinho para a gente como que é o layout desse painel? Sim, o layout dele aqui está de uma forma que nós personalizamos ele para a feira. Mas o operador pode entrar em qualquer menu que tem no Topper 5500. E o menu que ele achar necessário ter na tela de trabalho, ele pode estar arrastando para facilitar o acesso durante o trabalho. Você tinha comentado comigo sobre o sistema de telemetria, que é ali do outro lado. Que a máquina, através desses registros, ela marca quanto de combustível foi usado, quanto de produto foi usado. E ela vai direto para o banco de dados. Pode mostrar para a gente? Exatamente. Tem um banco de dados que é online. Então você consegue ter um histórico de todas as aplicações que foram realizadas em todas as áreas. Um exemplo, você acessa o menu de máquina, o produtor vai poder observar todas as máquinas que ele tem cadastrado em seu usuário. Fala mais sobre o aplicativo. Como funciona esse aplicativo da Star? Mostrando a última localização da máquina, você tem também o menu de trabalho. Que você pode estipular qual o período do trabalho que você quiser visualizar. Da última semana, dos últimos 15 dias. E em cada um deles, ele vai mostrar o mapa que a máquina fez nesse trabalho. Vai mostrar quanto combustível foi utilizado, quanto produto foi utilizado, qual foi a média da aplicação. Então o proprietário vai ter acesso a essas informações. Daqui a dois, três, quatro, cinco anos, vai estar armazenado no seu banco de dados. A gente costuma falar que é a fazenda na palma da mão. O produtor pode estar em qualquer lugar e a partir do seu celular ele tem acesso de tudo o que está acontecendo na fazenda. O que antes, talvez, ele nem sabia ou dependia da boa vontade de alguém para saber. Hoje ele tem acesso a essa informação a qualquer momento. É interessante que é uma tecnologia 100% brasileira. Tecnologia 100% nacional. Produzida e desenvolvida pela própria Star, na cidade de Nometóquia, no Rio Grande do Sul. Super interessante. Programa Tec, aqui no Show Rural. Mostrando a agricultura de precisão aqui com o William, na Star. Voltamos agora dessa matéria aí. O que você achou do Show Rural, Thiago? Cara, eu assim, quando se fala em Show Rural, agronegócio, eu não imaginava que era uma coisa tão organizada. A primeira coisa que a gente reparou quando chegou foi a sala de imprensa. Os computadores assim, tudo organizado, salinha com café, água, todo mundo lá. Uma recepção bem bacana. Lugar para estacionar o carro. Sala de imprensa, cara. Uma sala de imprensa. Eu não filmei a sala de imprensa lá da Campus Fire, mas eu também não filmei lá. Então, pessoal, acabou esse bloco e vamos para o próximo, que o próximo teremos os quadros, além dessas reportagens aqui que a gente já teve. Então, vamos faturar, vamos faturar. Cadê o barulhinho do dinheiro? Qual que é a musiquinha do Hostil lá? Olê, 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 alá. Espere um pouquinho, vamos faturar. Até a próxima. Opa! Voltamos com o Programa Tech aqui na nossa rede de comunicação que engloba vários canais. Então, além do YouTube, é claro. Temos a nossa parceria com a TV de Cascavel, a TV Confose, aqui em Marechal, onde o programa é produzido. Exato. Então, estamos voltando agora com muito assunto interessante, porque essa semana teve muita coisa acontecendo, né, João? Muita coisa. Muita notícia. Inclusive, algumas polêmicas. Polêmicas da internet. Mamilos, mamilos. Mamilos. Polêmica. Polêmica pra caramba. Então, agora a gente vai de resumo, porque o Joãozinho preparou o resumo tech aí com muito capricho, com muito conteúdo aí pra gente curtir as notícias da semana no Programa Tech. Então, vamos de resumo tech. Resumo tech. O indestrutivo está de volta. Nokia 3310 foi lançado com o novo visual e cores. Youtubers e o novo ensino médio? O governo paga youtubers para falar sobre o novo ensino médio. Fundador da empresa de smartphone de R$12 é preso. O motivo da prisão é suspeita de fraude. E a time muda a oferta de planos pré-pagos. O dobro de internet por um centavo a menos. Essas são as notícias do Tech Resumo de hoje. A HMD Global, detentora da marca Nokia, anunciou o relançamento do icônico smartphone quase indestrutível, Nokia 3310, agora com o novo visual e cores. O anúncio aconteceu na MWC Mobile World Conference 2017, no qual chegou renovado, porém, as principais características do modelo original mantidas, a resistência e a sua bateria. O aparelho conta com sistema operacional Nokia Series 30 Plus, Dual Band, 900 e 1800 MHz, o peso é de 79,6 gramas, suporte a 2 micro SIM, tela curva colorida e polarizada, micro USB, Bluetooth 3.0, câmera de 2 megapixels com flash e suporte a micro SD de até 32 GB. O Nokia 3310 será vendido por 49 euros. Porém, não se sabe ainda se vai chegar por aqui ou onde será vendido, mas segundo a empresa, já estará disponível no segundo trimestre de 2017. Uma polêmica surgiu na última semana. O Ministério da Educação contratou há alguns meses cinco canais do YouTube para falar bem do novo ensino médio. Dentre eles estão o canal Não Sabia do Lucas Marques e Daniel Molo e também do canal do Rato Borrachudo. O que mais surpreendeu foi no vídeo do canal Não Sabia. O vídeo parecia ser espontâneo, ou seja, que não houvesse interesses de terceiros. Isso sem contar que, até antes da bomba estourar, não havia nenhum indicativo de que o vídeo foi patrocinado. Segundo o que foi publicado pela Folha de São Paulo, o MEC se manifestou em nota afirmando a legalidade do tipo de campanha e defendendo a estratégia como legal, barata e eficiente para atingir o público-alvo do ensino médio. O YouTuber Daniel Molo confirmou à Folha que se tratava de um vídeo patrocinado. Segundo ele, já era a intenção do canal produzir um vídeo sobre o tema e, como receberam a proposta do governo, decidiram aceitar. Esse patrocínio rendeu 65 mil reais para a dupla de YouTubers e uma boa dor de cabeça na última semana, já que o canal foi alvo de várias críticas da comunidade YouTuber e outros internautas. Além de não informar ao público sobre o recebimento de verbas do governo para a produção do vídeo, o YouTuber Lucas Marques ainda encerra o vídeo justificando a escolha do tema de uma forma interessante. A gente achou um tema bastante interessante, né? Tava a galera discutindo isso nas redes sociais. A gente falou assim, mano, deixa com nós que nós clica direitinho pra galera. A Ring Jim Bells, empresa indiana que ficou famosa nos últimos anos pelo smartphone mais barato do mundo, o Freedom 251, que custava apenas R$ 251, cerca de R$ 12,00, está novamente na mídia. Dessa vez, foi por causa de seu fundador, Mohit Goyo, ter sido preso por suspeita de fraude após a companhia IM Enterprises acusá-lo de não ter reembolsado uma compra milionária não entregue pela empresa. A acusação foi pelo fato de que a companhia teria pago R$ 3 milhões, cerca de R$ 138 mil, por um lote do smartphone, porém recebeu apenas uma parte da encomenda com muitos defeituosos. Segundo a empresa, foram persuadidos por Goyo para serem distribuidores do smartphone na Índia. Ao solicitar o reembolso, a IM Enterprises afirma que recebeu R$ 1,4 milhões e aparelhos novos, porém solicitaram o reembolso total da compra, e com isso os executivos da IM Enterprises sofreram ameaças de morte por Goyo e outro executivo da Ring Jim Bells. Mohit Goyo foi detido em Uttapatesh, um dos estados indianos, no último dia 23. O Freedom 251 causou rebuliço na época do seu lançamento, principalmente pelo fato de que o custo de um aparelho exatamente igual ao Freedom 251 é de R$ 240, muito mais que os R$ 12 do aparelho da empresa indiana. No último dia 23, a TIM, uma das maiores operadoras de telefonia do Brasil, anunciou uma reformulação na oferta de planos pré-pagos. A operadora finalizou a oferta de 500 MB de internet, mais 100 minutos para qualquer operadora, o qual custava R$ 10, e lançou uma nova oferta com o dobro de dados, ou seja, 1 GB de internet, mais 100 minutos para qualquer operadora, por um centavo a menos, R$ 9,99. Além disso, o pacote tem acesso alimentado ao WhatsApp, sem descontar da franquia de internet, e também ao Team Music by Deezer, serviço de streaming de música em parceria com a Deezer. Com essa remodelagem, ela se posiciona em frente às concorrentes. A Vivo oferece 1 GB com um custo de R$ 14,90, não oferecendo minutos para outras operadoras, ou algum dos outros mimos que a TIM oferece. A Claro tinha a melhor oferta até então, 800 MB por semana, custando R$ 9,99. Também seus notários da oferta do operador azul. E a Oi oferece uma oferta de 1,5 GB de internet por R$ 30 por mês. Essa oferta entrará em vigor a partir do dia 12 de março. Clientes da oferta antiga serão automaticamente emigrados para a nova. Voltamos aí do resumo tech, inclusive teve polêmica aí. Teve uma polêmica muito zorrada que envolve youtubers e o governo, né? Eu estou sentindo uma treta! É... É. Cara, é muito complicado falar isso porque o governo pode contratar gente. É, eu estou pensando nisso, porque se fosse a gente, a gente também aceitaria, né? Mas é... Olha, para receber 65 mil reais, cara, eu aceitaria aí. Só que eu ia deixar bem explícito lá, ó, cara. Isso é um anúncio publicitário, tá bom? É, podia ter pelo menos colocado, ó, a gente está fazendo isso porque o governo está pagando, não por isso, não contando a vontade, né? Tem muito canal aí que é grande, coisa e tal, que faz isso e avisa, ó, coloca lá no canto. Dizendo assim, ó, anúncio publicitário, coisa e tal. Por favor, né, pessoal, coloca no canal. Coloca aí, só avisa o cara, porque senão, quando você vai ver, cara, o pessoal descobre isso e vai tacar pedra. Nós não somos especialistas, nós somos youtubers, então a gente tem que saber diferenciar isso aí, né? Exatamente. Então, mas agora nós temos um... Agora nós vamos falar de videogame! É, agora o quadro do Thiago, sobre... É, coisas retrosas, né? Não é só de videogame, mas hoje é sobre o videogame. Hoje é sobre o jogo Enduro. É de quando esse jogo? 1983. Cara, é daquela época do joguinho que foi enterrado. Isso, aquela polêmica toda, inclusive, acho que foi ano passado que eles acharam os joguinhos enterrados, né? Sim, daí... Ô, Thiago, coloca um pouquinho, coloca na tela agora. As imagens dos joguinhos sendo enterrados. Não só isso, quanto custa aí, quanto que eles estavam vendendo aqueles joguinhos desenterrados? Nossa! Que naquela época eu não sei quanto custou, era tipo, sei lá, 10 dólares, 20 dólares. Agora é raridade, cara. Então, vamos lá. Vamos para o quadro do Retro Review com o Thiago Brito. Vai lá! Fala, galerinha que curte o programa Tech. Estamos começando o nosso primeiro Retro Review. Retro Review é o nosso primeiro Retro Review aqui no programa Tech. E nesse primeiro Retro Review nós vamos falar de um joguinho que eu joguei muito quando eu era criança. É um jogo que eu quero começar, quero começar por ele, porque eu joguei bastante. Então, é o Enduro. O Enduro é um joguinho que foi lançado para o Atari e eu joguei ele com o meu pai quando eu era criança. É um joguinho assim que eu gosto muito e que eu vi meu pai jogar. Um dos poucos jogos que meu pai jogou no Atari foi o Enduro. Então, eu quero começar com o Enduro aqui no Programa Tech e no Retro Review. Então, bora lá! Os jogos de corrida sempre foram levados a sério dentro do mundo dos games. Principalmente hoje, já que os consoles deixaram de ser apenas brinquedos e são verdadeiras plataformas de entretenimento, nos quais nos deparamos com níveis incríveis de realismo. Mas se olharmos para trás, em uma época que não haviam tantos recursos de processamento, ainda notaremos a importância dos jogos de corrida no mundo dos games. E hoje, o Retro Review trará um dos clássicos produzidos para o Atari 2600, o Enduro. Um dos primeiros jogos de corrida que fizeram sucesso no mundo dos games. O Enduro é um joguinho que foi produzido pela Activision para o Atari 2600 pelo produtor Larry Miller, no anito de 1983, o ano negro para a história dos games. Quem já manja das paradas sabe o porquê, né? Mas pra quem não sabe, 1983 foi o ano que se iniciou a famosa crise dos games. Que é um assunto delicado até, e que não entraremos a fundo nesse tema hoje. Porque hoje, o assunto do Retro Review é o Enduro. Voltando ao tema principal, o jogo foi um dos últimos sucessos do Atari 2600, antes dessa famosa crise, hein? E por incrível que pareça, o game não teve um nome alterado no Brasil. O que normalmente aconteciam com outros joguinhos. É tipo aquelas traduções suleiras dos filmes da Sessão da Tarde. Como exemplo, temos o joguinho Frostbites, que aqui no Brasil era conhecido como Gelinho. O Freeway, aqui no Brasil, era o famoso jogo da galinha. O Space Invaders, aqui no Brasil, era chamado de jogo da navinha. Eu chamava de jogo da navinha o Space Invaders. E o Pac-Man, ah, esse todo mundo já ouviu. O Pac-Man aqui no Brasil era chamado de Come Come. Eu chamei de Come Come por muito tempo. Eu nem sabia que o nome original era Pac-Man, só chamava de Come Come. Mas chega de lero lero, vamos jogar o Enduro, porque é jogo retro. E se é retro, tá aqui no Retro Review. E se é tech, tá no programa tech. E aí, galerinha do canal, estamos voltando com a gameplay do Enduro. Ele tá aí na telinha, essa é só a demo do jogo. Mas antes de começar, quero falar mais ou menos como funciona a jogabilidade do game. Então, olha aqui. Bem, o joguinho é simples, né? Eu já tinha falado mais ou menos como ele funciona. O objetivo é passar um certo número de carro a cada dia. Então, tipo, vai começar com 200 carros e vai aumentando. No segundo dia é 300. O jeito de saber como que o tempo tá circulando é pelo cenário. Não tem contador de tempo. Então, o tempo ele vai... Tá vendo pela gameplay que o cenário vai mudando. Então, o único jeito de saber quanto tempo você tem mais ou menos é saber que o dia tá acabando. Então, ele começa de manhã, vai... Começo de tarde, fim de tarde, noite, madrugada e manhã de novo. Então, esse é o jeito de saber se o jogo tá... Como estão passando o dia do jogo. Bem, aqui embaixo você tem um painelzinho que mostra o número de... Esse tá 000 aí. É os quilômetros rodados seus durante todo o jogo. E embaixo você tem um... Tá vendo esse desenho de carrinhos aí? É o número de carrinho que ainda falta pra ser ultrapassado. E esse lugarzinho que tá em branco é onde... É onde marcam os dias. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Então, essa é a interface do jogo. Não tem muito pra mostrar sem questão de interface, mas é a corrida mesmo e como se passam os dias. Vamos começar. Começando a gameplay do Enduro. Ó, tá vendo? Pro lado... Cara, é um joguinho bem difícil, cara. Nossa, essa primeira fase ainda dá pra segurar. Mas a segunda pra frente começa o desespero. O negócio vai ficando humanamente impossível. Porque é bem difícil. Sofri muita frustração quando era criança jogando esse jogo. Eu gosto de jogar mais quando ele tá na curva. Eu não sei o porquê. Por quê? Porque na curva ele batia. Porque na curva parece que ele... Você controla o carrinho mais fácil. Aliás, esse carrinho aí parece um carrinho de Fórmula 1, mas não é, tá? Gente, ele é um carrinho de Rally que depois eu vou mostrar qual... A foto original do carrinho aí na tela. Eu já não lembro mais o modelo porque agora depois que eu começo a jogar eu não... Se eu não me concentrar eu não consigo me concentrar tanta coisa ao mesmo tempo. E se eu lembrar eu falo e coloco a foto aí. Nossa! Apesar que já estamos em 49, então... É bem provável que eu dê tempo de eu passar o tanto de carrinho que eu preciso. Mas do segundo dia eu acho que eu não passo. Porque o segundo dia ele já aumenta pra 300 carrinhos. Então eu achei muito desproporcional esse aumento de dificuldade. Parece que a primeira é só um... É só uma fase assim pra você... Só pra você testar o jogo aí depois da segunda que começa o desafio de verdade. Que é bem difícil. Vamos ver se dessa vez eu consigo passar do segundo dia pro segundo dia. Do segundo dia é bem difícil. Eu lembro que quando eu jogava eu passava triscando, sabe? Eu passava no limite. Vamos lá. Já eu já... Aqui eu já consegui passar. Ah, já começou o segundo dia. Vamos lá. E esse foi o Enduro. Joguinho que nós trouxemos aqui no programa Tech pra você no Retro Review. E foi bem difícil jogar ele. Vocês viram que é um joguinho... Ele acelera uma hora assim e fica bem difícil. Tem que ter um reflexo bem legal. E é difícil você jogar e comentar tudo no tempo. Ainda eu tô pegando o jeito, mas... Quem sabe numa próxima gameplay esteja mais preparado pra comentar e jogar. E é isso aí, gente. Esse foi o Enduro no Retro Review. E semana que vem a gente traz mais jogos. Ainda não sei qual que é o próximo jogo que eu vou trazer. Ainda preciso pensar. E... É isso aí. Até uma próxima. Thiago Brito aqui no programa Tech. Até mais. Voltamos do Retro Review. E Thiago, o que que você... Qual a sua opinião sobre o Enduro? Cara, eu quis começar com o Enduro porque o Enduro foi um joguinho que eu joguei com meu pai, cara. É? Foi. Meu pai, assim, ele não era tão ligado em videogame, mas ele... Ele tinha Atari. Meu pai tinha o X-Men, cara. Um dia eu quero falar do X-Men. Já ouviu falar do X-Men do Atari, cara? Não! Não! Cara... Não! Coloca... Coloca o Pelé aí. Não! 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 O X-Men do Atari, cara, era um jogo polêmico. Porque eu... Quando eu acho... X-Men, né? Eu quero X-Men, mas não, cara. Inclusive, eu não sabia que o jogo chamava X-Men. Eu vi uma review e falava, cara, eu joguei esse jogo. Mas o X-Men do Atari é um... É porque vocês não viram o que que ele comentou ali. É porque foi censurado, entende? É. Foi censurado. O X-Men era um joguinho bacana. É, era bacana, só que ele explicou certinho aqui o que que era, mas foi censurado, né? Quem sabe pro canal a gente coloque um vídeo, um retro review assim, só falando do X-Men. Exatamente, esse vídeo vai estar em mais 18. E a gente chegou no encerramento, né? Nosso primeiro tchau. Cara, o primeiro tchau. É hora de dar tchau. Ah, beleza, pessoal. Muito obrigado por terem nos acompanhado até este momento aqui. Pelas TVs apoiadoras aqui, né? Que aceitaram o nosso conteúdo. Que exibem o nosso conteúdo. Exibem o nosso conteúdo do Programa Tech. E também por você ter assistido no YouTube, beleza? Então, e até mais!